Olá gente, bom dia pessoal. Pessoal, nós estamos indo ali no supermercado. É um mercadinho bem pequeno que tem aqui perto da minha casa, tá? A gente vai comprar umas verduras para a gente fazer o almoço, tá? Resolvi fazer uma galinha caipira hoje, aí aqui faltou umas coisinhas e nós vamos ali comprar umas verduras, tá? Eu não vou filmar na estrada, assim, na estrada daqui para lá, porque é um pouco perigoso, viu? Eu já falei em outro vídeo, né? Perigoso. Então, eu vou ver se eu consigo filmar um pouquinho lá no mercado, tá? Se eu conseguir, eu vou filmar para vocês. Se não, quando eu chegar aqui, eu vou filmar para mostrar para vocês as verduras que eu fui comprar, tá bom, gente? Aí nós estamos indo ali, né? Aqui eu e a minha filha, tá? Essa aqui é a Ayla. Essa aqui é a Ayla, que é quem sempre está me ajudando, tá, gente? Porque eu não sei bem mexer, tá? Aí ela é quem está sempre me ajudando. Aí nós estamos indo ali no supermercado. Olha a cara dela aí, gente, como ela é bonita. É porque a gente não pode andar sem máscara, tá, gente? Então, nós estamos indo ali, nós não vamos filmar até lá, porque aqui, como eu já falei para vocês, eu tenho medo, né, de estar com o celular na mão. Nessa mesma rua aqui, já me tomaram o celular uma vez, tá? Então, por isso que eu fico com medo, tá? Então, depois eu torno a continuar com vocês, tá bom? Pois é, gente, como eu falei, pessoal, eu fui no mercadinho ali, né, perto da casa, comprar umas verdurinhas. Eu tentei filmar lá, mas a gente está até com medo, assim, de ficar no meio de muita gente. Gente, tinha muita gente lá, né? Comecei a falar ali, aí estava saindo muito baixo, aí eu parei. Falei, não, vou mostrar a água do cheiro em casa. Aí eu comprei, ó, eu comprei um pouco de batatinha, né? Comprei também uns pimentão, né? Um tempero que eu gosto muito, pimentão. Comprei o cheiro verde, né? Que na galinha caipira não pode faltar, né, gente? Comprei também um pouco de tomate, porque aqui em casa não tinha mais. Um pouco de cenoura também, né? Comprei. E comprei cebola, só um pouquinho, porque a cebola estava muito feia. Vou deixar para mim comprar amanhã no mercado, no mercado maior, né? E comprei um pedaço de gengibre para fazer um chá, porque eu estou com a minha garganta desde ontem, assim, um pouco doendo. E disse que é bom, não sei, não sei se é mito, se é verdade, mas comprei, né? Eu sempre uso. E comprei um creme de leite, um leite começado e um creme de leite para fazer uma sobremesa, né, gente? Que nada melhor do que depois de um almoço de uma galinha caipira, uma sobremesa, né? Com certeza. E também comprei uma cartela de ovos, né? Para o almoço, tá, gente? Então, nós vamos fazendo aqui e a gente vai mostrando, né? Segundo o que a gente for fazendo aqui, a gente vai mostrando. Gente, eu estou cortando aqui o tempero para o meu frango, tá? Eu não sei, tem pessoas que não gostam, assim, com muito tempero, né? Mas eu gosto aqui, ó, eu estou cortando aqui, eu já cortei a cebola. Aí eu estou cortando o pimentão e o tomate, né? Aí o extrato de tomate, né? Cheiro verde, só com o cheiro verde. Eu gosto de colocar o cheiro verde, mas quando eu já vou tirar, quando já está pronto, Aí eu coloco o cheiro verde e deixo só ferver um pouquinho, né? Que eu gosto mais assim, tá? Eu vou fazer molho, não vou fazer frito, não. Vou fazer um molho, tá? Aí, quando eu terminar aqui, cortar o tempero tudo aqui, eu continuo mostrando para vocês aqui, tá? Gente, eu vou, coloquei aqui, ó, assim, cada pessoa tem sua forma de fazer, né, gente? É, tipo assim, né? Eu faço de vários tipos, só que eu quero fazer hoje assim, tá? Aí aqui já está meu frango, já está, eu já escaldei com água quente, né? Tem muita gente que usa fazer assim e eu uso, né? Aí aqui eu já coloquei, ó, os temperos aqui, cebola, pimentão, tomate. Agora eu vou esfermer um pouquinho de limão, né? Colocar um pouquinho de limão aqui, né? Junto. Aí eu vou colocar um pouquinho de colorau, tá? Um pouquinho de colorau. Eu não gosto também muito. Tem gente que gosta muito com açafrão, eu também gosto com açafrão. Mas hoje eu resolvi fazer com colorau, tá? Aí vou colocar aqui um pouquinho de extrato também, gente, ó. Um pouquinho de extrato, pouco, porque eu não gosto que fique muito... Aquela cozona muito forte. E aqui é um arisco caseiro que eu faço. O arisco não, gente, não é bem um arisco, é só sal e alho. Eu não gosto de tempero arisco. Eu só gosto de sal e alho, tá? Aí eu fiz aqui, ó, sal e alho. Porque meu marido não gosta muito de comida muito temperada com alho, ele não gosta de sentir pedaço, né? É... Aí, mas aí eu fiz assim, ó, bati no liquidificador, é o sal e o alho, tá? Aí aqui já tá o tempero, sal e alho, tá bom? Aí aqui, agora eu vou colocar na panela. Eu vou colocar agora aqui, ó. Já tá... Já tá quente aqui a gordura, gente, ó. Ai, essa vasilha é muito pequena, dá trabalho pra sair. Preciso de pegar essa vasilha grande, peguei uma vasilha pequena, gente. Mas aí, ó. Aí eu vou passar aqui, né, botar uma pressãozinha só pra... Ai, não, essa vasilha aqui também tá nem trabalho. Olha. Vocês estão vendo essa galinha? A carne dela não é aquela galinha da carne amarela. Tem aquela galinha da carne roxa, tá fresca, não a carne preta? Essa aqui é daquela da carne preta, né? Tem gente que... Que diz que gosta mais dessa galinha do que da outra. Eu tanto faz. Tanto faz, né? Tem gente que diz que nem come dessa da galinha da carne roxa. Já tem outras pessoas que falam que a galinha da carne roxa é mais gostosa do que aquela da carne branca, né? Daquela da carne mais branquinha. Eu tanto faz. Amarela, branca, roxa. Sando cozinhada. Sando cozinhada, né? Bem cozinhadinha pra mim. Aí, gente, eu só vou deixar ela rechear aqui um pouquinho. Vou botar só uma pressãozinha, tá? Aí depois eu já volto mostrar pra vocês novamente, tá bom? A gente vai continuar com o vídeo. Olha aí, ó. Ele é aquela galinha da carne roxa, viu? Falei pra vocês, ó. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas eu gosto. Eu tanto faz, né? Roxa, amarela, do jeito que for. Tando cozinhada, bem temperada. O cheiro aqui tá uma delícia, ó. Eu acho que deve tá gostoso. Vocês tão vendo aí? O frango. Aí, meu arrozinho, cozinhei mesmo. Só um arrozinho mesmo, simplesinho mesmo, ó. Só arrozinho mesmo, brancosinho mesmo, né? E o feijãozinho também. Aqui, ó. Só o feijãozinho. E uma maionesezinha que eu fiz aqui pra... Aqui pra cumprimentar mais um pouquinho, né? A minha filha mandou um pedacinho de carne assada também pra mim, ó. Só o filé aqui, ó. Então, e a outra filha minha, a Ayla, que é a filmadora, né? Fez também um moussezinho de limão, né? Pra sobremesa. Então, gente, esse era o meu vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, né? E eu quero agradecer a todos, como sempre, né? Porque hoje tem mais pouca gente aqui. Vocês tão vendo hoje? Tem mais pouca gente. Mas daqui a pouco vai chegar mais, tá? A minha filha disse que daqui a pouco vem comer do frango, né? E o meu genho também. Mas aí nós vamos comer primeiro, né? Porque senão quando ele chegar... Quando eles virem, nós já temos comido o melhor, tá bom? Aí, ó. Eu quero agradecer a todos. Brincadeira, tá, gente? Eu quero agradecer a vocês todos. Porque tem um aqui que já não tá aguentando mais a fome. Porque ontem ele tomou um goró, né? E aí hoje, ele tá de ressaca. E faz hora que ele me aperreia. Mandando eu cuidar de filmar que ele tá com fome. Então, eu quero agradecer a todos. Sempre pedindo a ajuda de vocês. Sem a ajuda de vocês eu não chego lá. Todas as vezes eu falo isso. Acho que as vezes eu já tô até abusando, né? Mas é verdade. Vocês sabem disso, né? Não esqueçam de deixar o seu joinha lá. Quero dizer pra vocês que eu amo vocês todos de coração. Porque se não fosse vocês, eu não tinha chegado aonde eu já tô. Né? E eu creio que vou chegar lá com a ajuda de todos, né? Agradeço a Deus em primeiro lugar. E a todos. E uma boa tarde. E um bom domingo pra todos. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.